Muito bom, notícias, né? Então vamos lá, vamos lá, você não mandou não, vamos lá, vou fazer aqui mesmo, vai ser melhor, né? Estamos vivos. É um mongoloide, eu tô falando. A primeira vaia de 2022, vai! Pega o café e o Itacarene! Primeira notícia, hein, ó. Quebec proíbe venda de maconha e álcool para não vacinados, hein, Anderson? Grande Quebec! Busca por vacina, teve 300%, cara, foi só isso! É só assim mesmo isso aí, viu, velho? Todo mundo tem castigo! Todo mundo, né, Pri? Não pode, não pode! Menino povo! Não pode! Quem não vai fumar? Agora, quer ver, velho! Não vai fumar vacina, não vai fumar maconha! Ah, então tá bom! Tá certo! O que tem de maconheiro? Porra, mesmo! Que isso, Ramago! Lá em Quebec, não é gelado lá, né? Não é uma terra fria pra cacete? Eu não sei! É a erva do gelo que dá lá? Como é que era aquele joguinho, aquele joguinho do Atari que pisa nas maconhas? Não, não é Quebec, aquilo? Não pisa em maconha, não! Pisa nos cubos de gelo! Como é que chama aquilo? Ah, chama blocos de gelo do Gugu! Não é Quebec? É o quebra gelo! É o quebra gelo do Gugu! E uma noite! Até porque a maconha, pensa comigo, você vai passando de beiço em beiço, né? Ninguém fuma sozinho, né, Julio? Ninguém fuma sozinho! Então você vai passando de beiço em beiço, cara, e aí o contágio, obviamente, que é muito maior, entendeu? Agora, eu garanto que se o Covid fosse uma planta, o nego tava fumando Covid! Tava! Tava fumando! Tava! 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 Maconheiro, enrola tudo e fuma, véi! É! Entendeu? Não é? Claro! No colégio, a gente quebrava os melhoral, comprime de melhoral, fazia um pozinho, bolava numa seda e dava pros trouxas fumarem, falando, mano, dá mó barato melhoral aqui, ó! Meu melhoral! Eu lembro muito bem do outro dia! Não dava barato nenhum! Não, meu, eu fico assocando! Mas, velho, essa galera que fumou melhoral, incluindo nós aqui, não pegamos Covid! Não pegamos Covid! Você fumou sim! Você nem sabia, Cris! Você nem sabia o que que era! Eu nem tava junto de vocês nessa manhã! Eu não fazia parte! Você era o cara que trazia o melhoral! Você era o drug dealer Acabou melhorado o meu avô O avô do avô melhorado pra afinar o sangue Acabou melhorado Pra afinar o sangue Agora, aqui no Brasil O que que precisa proibir pra aumentar Os vacinados? Mas você acha que roubo, né? Proibir roubo? Não pode mais roubo Enquanto vocês não se vacinaram Pode mais roubar a puta Ah, a bebida, né? Porque a gente toma vacina Pode beber? Exatamente Saiu na Globo isso Aqui no grupo eu aposto que De quatro, três fizeram isso Não é? Mas tem aquela parada também Eu comi a vacina Eu comi a vacina Eu não bebi nada no dia Teve uns aqui, né? Não vou citar o nome Que tomou a vacina Já saiu pro bar já pra tomar uma Ele foi Porra, me deu reação Deu reação Eu não entendi, desgraçado Eu não tive reação nenhuma Você acredita? Nenhuma Nada, nada Aumentou só a minha taxa Daí na volta Minha taxa de pupunha Só que aumentou Que me deu um tesão danado Porque a Pfizer Nossa, isso é Que velho Mas vai Por que? É sério A Pfizer faz também O azulzinho lá Não faz? Ninguém Recomendou A única coisa A vacina Todo mundo deixou o saco Agora com o Viagra Mano, os caras não queriam nem saber Nem é isso Que eu tava nem aí Foi todo mundo tomando essa merda A única coisa que aumentou no João Foi o tecido adiposo Que ele tomou e falou Nossa, eu vou parar Eu vou parar num boteco E comer oito coxinhas Oito coxinhas É capaz É capaz Coxinha com fundo duro já Eu queria ver Proibir o Tik Tok Também é outra coisa bacana Também Como é que nós estamos de tempo Já vai pra segunda notícia Pode ir Pode ir Pode ir Vai Boa Boa Pichota Próxima notícia Tá aqui Ó Que isso Próxima notícia Que isso É classificado É Shopee Que que é isso Fantasminha Bem informado Após TV ligar TV ligar Sozinha Todos os dias Na hora do Jornal Nacional Família chama a padre Pra briser a casa Caralho Sobrenatural Pois é Todo dia No mesmo horário Presta atenção Todo dia No mesmo horário A televisão ligava Na hora do Jornal Nacional O cara tinha morrido O cara Pera aí O cara Ele deixou de gravar O cara morreu Presta atenção O cara morreu Só que E todo dia No mesmo horário O camarada adorava Assistir o Jornal Nacional O cara morreu Esse cara morreu É Adivinha o que aconteceu? É Na mesma hora Depois de morto A TV ligava sozinha Pra passar o Jornal Nacional É programada Tá programada Ó Nós recebemos Um relato do rapaz Cadê o relato Do rapaz? Vamos não olhar Do Twitter Que ele postou Cadê? Bota ele aí Tá na fotinha Não tem Não tem Pera aí Como não tem? Tá lá no grupo Notícias News Tem uma fotinha Tem uma fotinha dele, né? O rapaz mandou Relato pra gente Ah, é verdade Tá aqui, ó Relato tá aqui De toda razão Tá aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vamos lá Deixa eu ver Tá passando na tela aí, não? Ainda não Tá quase Calma aí Pera aí Então deixa eu tirar aqui O compartilhamento Vamos ver Vamos ver o relato Vamos ver o relato Tem o relato Bora, bora Eu acho que isso aqui É interessantíssimo O pessoal que tá acompanhando Tá aqui, ó Aqui, ó Cadê? Vamos lá Meu avô assistiu O Jornal Nacional De forma pontual Ele havia programado A TV Pra ligar justamente Na hora que o jornal Começava assim Ele não pedia Nenhum dia Mas as irmãs dele E a esposa Que moravam com ele Não sabiam Que ele fazia isso Aí vem aqui, ó Era coisa melhor, ó Depois que ele morreu Ninguém desativou a função Ou seja, a TV Continuava ligando Sozinha no mesmo horário Resultado Chamaram o padre Pra bezer a casa Pois meu avô Estaria preso No nosso mundo E estava voltando A noite Só pra ligar a TV E assistir O jornal Porra Nada tinha jeito Aguamenta Reza brava Chamaram até o pastor evangélico Elas são católicas Tá? Diga-se de pastor Meu Deus Meu pai que descobriu a parada Ao mexer a TV Ao mexer a TV E ver a programação E desativar Mas as velhas Não acreditavam Era a vovó Que tinha finalmente Descansado Pronto Ser louco Não, sensacional isso, cara Foi louco Sensacional isso Ser louco Meu Deus do céu Eu estou sem palavras Porque de fato É a tecnologia Que assombra a gente Porque são fantásticas Da tecnologia Isso, isso Isso, isso Isso da tecnologia Essa parada da gente Programar a televisão Pra assistir as coisas Isso é mais velho Que cagar pra baixo É a televisão de tuba Essa porra Elas vão vir ligar No jornal Caralho Caralho O que é isso? Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Muito bom Meu, você tem um ataque Do coração na hora O velho matou a família inteira Filho da puta É que o cara tinha os costumes Coisa de velho Tem os costumes Sempre no mesmo horário A galera não tá ligada Que ele tem os esquemas dele Não tem nada Que fita, né, velho Muito bom Muito bom Vem bolar Mas esse caso Eu tava procurando Eu não achei Tinha também aquele menino Isso não é verdade Toda a televisão dele Também ligava Meia noite Sozinho No multishow Todo Santo dia Ligava Ligava A meia noite No multishow Na meia noite No multishow No multishow No multishow Aí é um espírito De outra coisa Muito safatinha É É o espírito Da Espírito Da Titi Olinda E do John Holmes Era a alma pelada Era a alma pelada Vamos pra próxima notícia Vamos lá Vamos girar Meteoro Sai aqui Tá bom Não quero você Meteoro cai em Minas Gerais E morador Lava fragmentos Com água e sabão Nossa Não é possível Não é possível Ele lavou Ele lavou Meteoro É possível Cara Eu imagino Olha Ele fez pior Confira a postagem No Twitter Que viralizou Mostrando Só a lavagem Lavou Ele lavou Meteoro Olha o que Lavou Com detergente Olha aí Ai caralho Olha a coisa Mano Olha o que O brasileiro Faz Olha o que O brasileiro Faz Precisa ser estudado Precisa O Pri Eu imagino Esse cara Achando o bagulho Nossa Pedra Caiu aqui Não sei o que Ela chega Vai pegar uma bucha Meter um detergente Passar no bagulho Sai bastante Esculpa Nessa porra Aqui Traz um pouco de limão Pra colocar Tirar o óxido Disse aqui Marinha aí Marinha aí Pega o bombril Aí Joga a candida Que candida é uma beleza Vem batendo em tudo Vamos ajudar o Meteoro É isso Que pariu Esse Meteoro Fica olhando Meteoro caindo Mano Do céu Olha as ideias Olha o céu Olha o céu Olha o bagulho Entrando na terra Nossa Mano O cara vai lá Faz o que O cara me pega e lava Pronto Mas tá limpinho Tá limpinho Tá brilhante Tá limpinho Tipo o Césio 32 Esse Meteoro Parece muito com a coisa Que eu fiz hoje de manhã No Privatão Muito bom Tá certo Tchau 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 Obrigado.